Menos agrotóxicos nas lavouras e mais produção orgânica. Mais de 130 mil famílias de agricultores já mudaram para o sistema agroecológico. E mais, com fontes limpas de energia, Brasil registra emissão de gases do efeito estufa quase 70 vezes menor do que a média estimada para outros países. Veja também. Aumenta a participação das mulheres na produção agrícola. Números de financiamentos na safra do primeiro trimestre foi recorde entre as agricultoras familiares. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As agricultoras familiares tiveram crédito recorde na safra do primeiro trimestre de 2014 e 2015. As mulheres financiaram mais de um bilhão de reais. Foram fechados quase 160 mil contratos. A ampliação do acesso ao crédito rural significa mais investimentos para a produção de verduras, legumes e frutas. Na atividade, planta morangos há cerca de 10 anos. Pensando em ampliar sua produção, a agricultora familiar acessou os recursos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Agora, ela pretende investir na compra de um veículo para transportar as frutas para mercados e feiras. Eu estou planejando pegar o morango para cobrir, né? O que precisa, um rolo de estufa é mais de mil reais. Então, eu preciso do banco, preciso do PRONAF. Então, como eu ainda sou pequena e não tenho ainda, subi só, eu tenho que conseguir pelo PRONAF. No primeiro trimestre da safra, 2014 e 2015, cerca de 160 mil mulheres contrataram o financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. As agricultoras requisitaram mais de um bilhão de reais, valor 33% superior ao contratado na safra anterior, quando foram financiados 851 milhões de reais. Isso reflete a importância da nossa política, significa que as mulheres estão acessando mais o crédito, estão se organizando mais do ponto de vista produtivo e significa que grande parte daquelas atividades que antes as mulheres faziam, mas eram invisíveis e que não tinham financiamento, passam a ter financiamento. Se inserem num contexto geral de crescimento do nosso PRONAF, onde a agricultura familiar está investindo, está investindo mais, está produzindo mais, produzindo melhor, em especial as mulheres no meio rural, que com acesso a crédito estão produzindo mais alimentos, que é o que o nosso país precisa. Em todo o Brasil, durante os três primeiros meses da safra 2014 e 2015, os agricultores familiares, homens e mulheres, contrataram 8 bilhões e 300 milhões de reais nas diversas linhas de crédito rural do PRONAF. O valor é 33% superior ao contratado no mesmo período da safra passada. Para ter acesso à nossa política de crédito, o agricultor, a agricultora tem que ter a declaração de aptidão ao PRONAF e pode se dirigir a qualquer agência bancária, mesmo as cooperativas de crédito, fazer o seu projeto e acessar o crédito, como já 2 milhões e 500 mil homens e mulheres da agricultura familiar já fizeram, porque hoje nós já temos 2 milhões e meio de agricultores que já acessam o crédito do PRONAF. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, vai comprar produtos da agricultura familiar para montar cestas de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Neste edital, vão ser adquiridas mais de 11 milhões de toneladas. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. As representações dos produtores familiares que estão interessados na venda desses produtos já podem procurar uma das 15 superintendências regionais da CONAB. Sobre esse assunto, eu converso agora com o superintendente de abastecimento social da CONAB, Wilson Gauch. Superintendente, quem que pode participar? Qualquer produtor pode participar? Sim, todos os agricultores familiares, eles podem participar dessa segunda chamada pública, desde que eles tenham a declaração de apetidão ao PRONAF, como também eles estejam vinculados a uma cooperativa ou alguma associação representativa. E qualquer associação cooperativa pode participar? Bom, a cooperativa, ela também tem que ter a declaração de apetidão ao PRONAF, só que de pessoa jurídica. Este é o requisito principal, fora os demais documentos que constam dos editais disponíveis nas superintendências regionais da CONAB, em todo o Brasil. E quais alimentos podem ser vendidos para a CONAB? Nessa segunda chamada foram colocados, para aquisição, oito produtos, dentre os quais o arroz, o feijão, o leite em pó, a farinha de madioca, o macarrão. Ou seja, os alimentos mais disponíveis ali na mesa do brasileiro, não é isso? Exatamente. Esses alimentos, eles fazem parte da dieta do brasileiro nesses estados. E aí os alimentos vão para quem? São distribuídos para onde? Olha, esses alimentos, eles têm basicamente duas destinações. Esses alimentos, eles vão para as famílias em segurança alimentar e nutricional e também para os grupos populacionais específicos, como as comunidades indígenas, os quilombolas, os assentados, entre outros. Merenda escolar também entra? Igrejas, representações desse tipo ou não? Pode entrar também? Poderá. Perfeito. E o programa, ele tem essas duas facetas, né? Ele ajuda o produtor familiar, porque compra os alimentos dele, mas ao mesmo tempo ajuda esses grupos que estão em vulnerabilidade. Sem dúvida. Do lado do pequeno agricultor, a grande vantagem é que você, no momento que você tem essa compra direta, sem a exigência de licitação, você está fomentando para que esse pequeno produtor venha a produzir mais, aumentar a sua renda e ficar estabelecido no campo. Perfeito, superintendente. Muito obrigada pelas explicações. Obrigado, boa noite. Lembrando que o prazo para a resposta dessa chamada pública vai até sexta-feira, meio-dia. Aline. Isabela Azevedo, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Autorizado pagamento de benefícios aos agricultores de seis estados que tiveram perdas por motivo de seca ou excesso de chuvas na safra 2013-2014. A indenização prevista pelo Garantia Safra em até seis parcelas mensais a partir deste mês será feita por meio de cartões eletrônicos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. Há listas das cidades beneficiadas nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Minas Gerais e Pernambuco e Piauí pode ser conferida na edição de hoje do Diário Oficial da União. Mais informações no site que está aí na tela. Quase 90 centros de pesquisa e extensão rural vão dar assessoria a produtores familiares. O objetivo é ajudar esses agricultores a produzir mais, preservando o meio ambiente. 136 territórios no meio rural vão receber 89 núcleos de pesquisa e extensão rural. Vera Lúcia representa uma cooperativa de agricultoras familiares da Bahia que vai receber a iniciativa. A cooperativa reúne 700 mulheres que trabalham com produtos como frutas do sertão e o sisal, utilizado para a fabricação de esteiras. Vai ser muito importante para a melhoria do conhecimento, para agregar conhecimento, trazer novos conhecimentos para elas e valorização do trabalho que elas já exercem ali, que elas já atuam naquele meio ali. Os núcleos de extensão rural vão ser formados por cinco técnicos, incluindo um professor, ligado a uma universidade pública federal ou ao Instituto Técnico Federal de Ensino Superior. Eles vão trabalhar de dois a três anos, desenvolvendo projetos que ao mesmo tempo dinamizem a produção nos territórios selecionados e preservem o meio ambiente. Dentro de cada território você tem especificidades que só o conhecimento vai poder identificar, articular de forma a devolver esse conhecimento em políticas, em procedimentos, em organização que vão ajudar a que cada núcleo, cada território possa se desenvolver adequadamente. Quer dizer, é conhecimento novo que vai estar sendo identificado e ao mesmo tempo processado e devolvido para a comunidade na forma de extensão. Para o período 2015-2016, o CNPq vai investir 45 milhões de reais nos núcleos de extensão rural. A nossa expectativa é que a universidade, esses núcleos de extensão e desenvolvimento territorial, possam aportar experiência, capacidade e apoio aos nossos colegiados, aos nossos territórios. E, obviamente, a agricultura familiar, os colegiados, os territórios, influenciaram de forma positiva na agenda de pesquisa e na agenda de extensão rural das nossas universidades. Menos agrotóxicos nas lavouras e mais produtores orgânicos. Esse é o alvo do Plano Brasil Agroecológico, que completou um ano. Mais alimentos saudáveis na mesa dos brasileiros? Pelo menos 130 mil famílias de assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, incluindo a juventude rural, associações, cooperativas e agricultores familiares, vêm adaptando a produção a sistemas agroecológicos ou orgânicos. Com o Plano Brasil Agroecológico, eles têm acesso a crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, além de treinamento específico para não alterar as propriedades do solo com o uso de produtos químicos. Ao todo, são R$ 8,8 bilhões para ações de transição agroecológica. Em 2013, o Brasil registrou emissão de gases de efeito estufa quase 70 vezes menor do que a média estimada para outros países do mundo. Os dados fazem parte do boletim Energia no Mundo, divulgado todos os anos pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Segundo o estudo, o Brasil emitiu 460 milhões de toneladas de dióxido de carbono no ano passado. O indicador é 34% menor do que o mundial. Quando o consumo mundial de petróleo, o boletim aponta que em 2013 foram consumidos pouco mais de 91 milhões de barris por dia, volume 31 vezes maior do que o consumido aqui no Brasil. O programa de transferência de renda que beneficia famílias em situação de pobreza em todo o país, o Bolsa Família, completa hoje 11 anos. E sobre este assunto, o repórter Ricardo Carandina conversou hoje com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. O programa Bolsa Família, criado em 2003, atende hoje cerca de 14 milhões de famílias em situação de pobreza em todo o país. Eu vou conversar com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ministra, um dos eixos do programa é a transferência de renda, é um eixo mais conhecido, mas o programa tem ainda dois outros eixos. Como é que funcionam esses outros eixos? Uma das questões fundamentais ligadas ao Bolsa Família é garantir que as famílias têm uma contrapartida. Essa contrapartida é na área de saúde e educação. Educação, por exemplo, as crianças dessas famílias têm que estar na escola dos 6 aos 17 anos. Então, as famílias têm que manter as crianças na escola, essa frequência é acompanhada por uma rede enorme de servidores e se a frequência da criança baixa, essa família é notificada. Se a criança continuar faltando, vai alguém na casa dessa família saber se teve algum problema, porque senão o benefício é suspenso. Nós queremos as nossas crianças em sala de aula e hoje são 17 milhões de crianças e jovens acompanhados. E a outra é a saúde. As crianças têm que ter a carteira de vacinação completa, têm que ir no médico de 0 a 6 anos para ter um acompanhamento de peso e as gestantes também têm que fazer, no mínimo, três consultas pré-natal para garantir que a criança nasça bem e que ela não tenha nenhum problema durante a gestação. Ministra, nesses 11 anos de programa, quais foram os resultados mais importantes que foram alcançados? O resultado que eu acho que é o mais emblemático é o que nós conquistamos de redução da mortalidade infantil. Hoje tem estudos robustos que mostram que nós conseguimos reduzir em 58% a mortalidade infantil de 0 a 5 anos por uma causa simples, que é a desnutrição. Ter salvo quase 60% de crianças que poderiam ter morrido, eu acho que é um resultado incontestável. Nós hoje temos um outro resultado também comprovado, que é essas crianças não só se salvaram da morte e da desnutrição, como já estão mais altas. A gente está conseguindo reverter o que a gente chama de déficit de altura, ou seja, crianças medidas ao longo do tempo já mostram que, por uma mesma idade, essas crianças já cresceram quase um centímetro, mostrando que nós estamos revertendo um conjunto de situações graves, porque essa criança não era que ela estava baixa, não era um problema estético, ela estava mal desenvolvida. E hoje nós podemos comemorar junto com o Bolsa Família o fato do Brasil ter saído do mapa da fome. A FAO, quando nos tirou do mapa da fome, o mês passado, ela disse que um dos principais motivos do Brasil ter conseguido superar a fome tinha a ver com o aumento de renda, aumento do salário mínimo, aumento dos empregos, mas também o Bolsa Família. Quais são as perspectivas para o futuro do programa, ministra? Nós queremos ampliar essas oportunidades, então a principal questão é garantir que, principalmente para os adultos, a gente possa melhorar o nível de escolaridade, jovens e adultos, aumentar essas oportunidades do ponto de vista profissional, ampliando a qualificação profissional, ampliando oportunidades de crédito. Muitos dos beneficiários do Bolsa Família são empreendedores não formalizados e que nunca tinham tido acesso ao crédito, tiveram acesso com o programa Crescer e ampliar as oportunidades, principalmente no meio rural, que tem a ver com assistência técnica. Então, acho que estamos frente a uma possibilidade dessa população mais pobre crescer junto com o Brasil. Tá bem, então, muito obrigado, ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e outras informações sobre o programa Bolsa Família estão na página do Ministério na internet. As cidades de Capinzal, Lages e Mondaí vão receber R$ 2,7 milhões da Secretaria Nacional e Proteção e Defesa Civil. O dinheiro deve ser usado para restabelecer serviços essenciais após as fortes chuvas e o granizo que atingiram a região. O prazo de execução das obras será de 180 dias. Depois da conclusão, o município terá 30 dias para prestar contas. E hoje, a Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em oito municípios brasileiros. Nas cidades dos estados de Minas Gerais, Pernambuco e Piauí, a medida foi adotada por conta da estiagem e seca. Enquanto em Santa Catarina e no Paraná, o motivo foram as fortes chuvas. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que os locais recebam ajuda federal de assistência às vítimas e outras situações que exijam ação imediata. A lista completa das cidades em situação de emergência você confere no endereço aí na sua tela. Um aplicativo gratuito permite ao usuário consultar a qualidade do serviço de telefonia celular oferecida pelas operadoras. É o APP Serviço Móvel. A capital do país registra a média de mais de duas linhas de celular por habitante, segundo dados da Anatel. Um dos motivos é a procura por sinal. Todo lugar que eu ligo, que eu vejo, que eu não consigo falar, você me dá vontade de gostar de ir lá no chão. Com o objetivo de orientar os consumidores na escolha das operadoras, a Anatel lançou um aplicativo para tablets e smartphones que informa a qualidade dos serviços de celular. A consulta é feita por município. Os usuários conseguem se informar sobre a localização e a quantidade de antenas de cada operadora. Ainda é possível saber as taxas de conexão e desconexão dos serviços de voz e de dados de cada empresa. O programa permite também saber a evolução dos sinais de celular nos últimos 12 meses. A ideia é estimular a concorrência. Vai ter mais informação e vai poder decidir melhor. Antes de decidir precipitadamente, ele vai decidir com base no que ele vai saber do sinal. Se você vai viajar e tem um aplicativo para te mostrar onde vai ter a cobertura, vai ser bem interessante. O aplicativo está disponível nas plataformas iOS, Android e as ferramentas também podem ser acessadas pela internet. Atualmente, o serviço disponível é o de consulta de informações em relação à cobertura. Mas para o ano que vem, a Anatel planeja lançar um canal de comunicação entre a agência e os usuários de smartphones. O consumidor mais informado é um consumidor mais consciente e que vai buscar a melhor prestação do serviço. Então, eu acho que é um processo interativo onde todos vão ganhar. A agência ganha mostrando uma preocupação e um acompanhamento. O consumidor ganha por estar mais informado e as empresas também ganham, porque a gente abre esse tipo de informação e essa facilidade de comparação entre uma e outra. Cidades de sete estados, além de Alagoas, Bahia e Pernambuco, foram incluídas na política de saúde no sistema prisional, que já vale desde janeiro deste ano. Com isso, os presos têm direito a receber, por exemplo, vacinas, como a de combate à gripe. Os serviços de saúde funcionam de acordo com a quantidade de presos. As equipes de saúde incluem médico, enfermeiro, cirurgião dentista, psicólogo e psiquiatra. A transferência de recursos financeiros está condicionada à habilitação de equipes de saúde no sistema prisional, previamente incluídas no sistema de cadastro nacional de estabelecimentos de saúde. Um alerta contra uma doença silenciosa e que no ano passado atingiu mais de 90 mil pessoas. Apesar de geralmente ocorrerem pessoas com mais idade, a osteoporose pode ser combatida ainda na infância. E para lembrar a importância da prevenção, foi criado o Dia Mundial de Combate à Osteoporose, que é hoje. A osteoporose é caracterizada pelo enfraquecimento dos ossos e é mais comum entre idosos, especialmente mulheres. Com o processo natural de envelhecimento, algumas pessoas sofrem com a diminuição acentuada da massa óssea, que deixa os ossos ocos, finos e sensíveis. A osteoporose é uma doença silenciosa que geralmente não apresenta sintomas e só é descoberta depois de fraturas. Só no ano passado, mais de 90 mil idosos foram internados com esse problema. Atividade física para fortalecimento do músculo, sobretudo os músculos das pernas, o músculo ao redor das articulações. Com atividade física vem um melhor equilíbrio, com melhor equilíbrio, menor chance de fratura. E com atividade física você também faz com que esse cálcio seja fixado de uma maneira mais eficaz e mais eficiente no osso. Para quem já recebeu o diagnóstico, além de medidas para o fortalecimento dos ossos, uma das principais recomendações é ter cuidado para evitar quedas ou acidentes. A dona de casa persiliana, de 82 anos, descobriu que tem a doença este ano e além dos remédios prescritos, faz questão de seguir as orientações do médico. Ele falou que é para a gente ter cuidado, ver onde é que pisa, para poder não escorregar, não cair, porque você estando com osteoporose, seus ossos estão fracos, né? Todo mês eu estou comprando uma sandália, para poder ela ficar gasta e ela não escorregar. O programa Farmácia Popular oferece desconto em medicamentos que fazem parte do tratamento da osteoporose. O governo também investe na capacitação dos profissionais do SUS, o Sistema Único de Saúde, e desenvolve ações de reabilitação em casa para idosos, pacientes crônicos ou que foram submetidos a cirurgias. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho